E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo o teste de áudio da caixa de som C3TEC 2.0 modelo SP301BK. Então, eu fiz assim um review bem detalhado, então vocês podem ver aí em cima do card, né? Mas esse aqui é somente um compilado com o teste de áudio em que eu coloquei vários arquivos de música de alguns canais que eu assisto para vocês avaliarem a qualidade do áudio, tá? Então, aqui vocês estão vendo a instalação, né? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E fiquem com o restinho do vídeo. Valeu! Para não ver propaganda, eu tenho uma ótima notícia para você. Sabia que você pode apoiar o canal de graça por um mês? Legal, né? Mas vamos ao assunto de hoje. Que os drenos de combustível sejam feitos semanalmente para evitar acúmulo de água nos tanques. Reposicionamento dos pneus, sim, é isso que se ouviu. O avião é levantado do macaco, se ele não puder se mover, e os mecânicos... E aí, quando você quiser... E aí, isso já está... E aí, isso já está... Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.